O programa Profissão Repórter desta quarta-feira abriu a caixa preta da máfia dos seguidores da internet. Existe um comércio virtual de venda de seguidores para enganar o usuário do Facebook, Twitter, Youtube, entre outros aplicativos. Eles são vendidos no atacado e esse carinha de azul é o Alcides Antunes. Ele diz que vende uma média de 2,5 milhões de seguidores por mês. O blog checou e 3 compradores são de Santarém. São blogueiros de Santarém. O vendedor não quis revelar o nome deles porque vai expor o nome do cliente dele. Foi essa a resposta. O que ficou claro é que esses blogs com 100, 200, 1 milhão de seguidores é tudo falso, tudo fake, tudo mentiroso. Existem muitos vendedores de seguidores no seu porte, assim, aqui no Brasil? No Brasil, para ser sincero e não querendo me gavar, é só eu que tenho, brasileiros, né? Mas no exterior tem muitos, muito mais fortes. Você já vendeu seguidor para político? Já, tem casos de que vende, né? Também. Então, como eu te disse, tem gente branca até gente preta. Gente de todo tipo, toda raça, toda cor, que acaba comprando justamente para dar essa alavancada, né? Eu ia pedir, você mostra para mim o seu Instagram? Eu tenho um Instagram, mas eu trabalho com isso e eu acabo não utilizando. Eu acho, sei lá, tenho preguiça mesmo de utilizar. Quantos seguidores? Ah, 195 mil. É porque você não quis extrapolar, é isso? É, é uma quantidade razoável, né? Assim, para dizer que... É... 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 É...